Olha aí pessoal, vamos fazer o mochete do timono. Abre o timono, ó. Bola o colo por cima. Puxa a lateral. Por cima. A lateral, espira. Se a sua beleza não ficar ali, você enrola pra dentro. Debra a calça. Dobra a calça. Debra a calça aqui. Dobra por cima. Certo? A 10 do cordão. Enrola toda aqui. Bota um seno do timono. Puxa aqui na ponta. Puxa aqui na ponta. Você vai fazer o que? Vai torcendo. 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 E que fecha aqui, ó. Se pegar a faixa aqui, faz o que? Pega a sua faixa. Certo? Deixando mesmo o tamanho certinho. Ó. Bota aqui na ponta. Certo? Você vai fazer o que? Agora aqui. Beleza, mano. Deixa aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou tentar um detalhe. Vai amarrar uma extremidade. Na faixa dela mesmo. E você não mostra muito o turnão. Ó. Depois eu vejo. Só bota aqui. E vai pro treino. E vai pro treino.